Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui E hoje é sexta-feira, é mais um dia de vídeo para vocês, dia de um vídeo bem legal Mas antes do de sempre, deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho Para não perder nenhum conteúdo, de segunda a sábado, sempre na parte da manhã E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também E hoje é dia de super crítica aqui para vocês, mas antes de irmos para a super crítica Só tenho que dar um recadinho para a dona Netflix Netflix, eu te peço do fundo do meu coração, eu gosto tanto de você Mas por favor pare, pare de fazer filme de terror Sim, hoje é dia de super crítica de um novo filme de terror da Netflix Que errou novamente Eu até tinha estranhado esses dias, tinha saído Ninguém Sai Vivo Um terror bem legal de assistir A Netflix acertou, com um elenco legal, uma história bem desenvolvida Com um desfecho incrível, um filme bem legal Mas aí vem a dona Netflix e nos traz um filme chamado Tem alguém na sua casa? Em todos os sites que você vai ler sobre o filme, está falando Um filme slasher parecido com um filme pânico Só que meu filho, para vocês chegarem pelo menos ao dedinho do pé de pânico Vocês terão que lutar muito Porque o filme ruim O pior filme, depois daquele Vozes e Vultos, que também é uma negação Esse consegue, acho que, empatar com aquela desgraça lá Porque tá filme ruim E vamos por partes aqui A direção de Tem alguém na sua casa é do diretor que eu nunca vi na vida Patrick Bryce Isso mesmo Esse delinquente que vocês estão vendo aí na imagem É, ele trouxe um filme de terror falando que ia ser igual ao filme pânico Só que tá bem longe de ser pânico Tá bem longe de ser um filme Na verdade é mais uma tranqueira aí lançada pela Netflix Pra ver se tem algum dinheirinho E se pensa em ter continuação, melhor desistir Netflix Porque, é... Que nem meu amigo do J. Críticas falou Ele parece aquele filme sem conexão de 2021 Tão ruim quanto É, você tem razão J. Críticas, é, é ruim mesmo Bom, o elenco aí, temos um elenco recheado Mas ninguém conhecido Eu, pelo menos, não conheço ninguém nesse elenco A única que eu conheço é a personagem Macanica, interpretada pela atriz Sidney Park E só conheço ela também Porque ela aparece em The Walking Dead Mas, se você pensa que ela é boa atuando em The Walking Dead Ela é igual nesse filme Uma porcaria, não vale a pena ali E os outros ali, também os outros personagens ali Que eu não vou entrar muito em detalhes em atuações desse filme E nem se os atores mandam bem ou não Porque não mandam bem É tudo ator ruim, desconhecido E vou falar também O filminho pra ter gente feia Meu Deus do céu Não tem um Um nesse filme que se salve O filme é só gente feia Meu Deus do céu Por isso que o assassino acho que matava as pessoas Porque, apesar que o assassino também era feio É, bom, vamos lá A história do filme é básica Um terrível assassino Começa a matar as pessoas As pessoas que escondem algum segredo Isso mesmo Ele invade a casa de tal pessoa Que tem um segredo E acaba matando E para isso ele usa uma máscara diferente Para cada tipo de pessoa Isso mesmo Cada tipo de pessoa que ele vai matar Ele usa a máscara De acordo com o rosto da próxima vítima Então ele vai matando aí pessoas Que tem segredos sombrios A maioria ali de seus inimigos Então, essa é a premissa simples da história É uma premissa legal Que poderia funcionar O lance da máscara De o assassino usar máscara diferente De acordo com a vítima que ele vai matar É uma ideia simplesmente sensacional Mas que na hora de ser efetiva No decorrer do longa O filme morre por ali E não acontece mais nada de bom Mais nada que agrade Vamos começar ali Falando um pouco da história Mais ou menos ali Na primeira etapa do filme Quando começa ali Mostrando ali Como que o assassino vai reagir O começo parece até Que o filme vai fluir muito bem Que vai ser um filme slasher Lógico, você está esperando Que nem está em todas as matérias Parecido com o filme Pânico E o começo Até dá indícios Que possa parecer com o filme Pânico Só que ao invés do assassino ligar E perguntar alguma coisa no telefone Ele deixa pistas ali No meio do caminho ali Da primeira vítima Mostrando ali que ele sabe O segredo dessa vítima E o filme ele até funcionaria Se o assassino começasse ali Pegar o segredo dos seus inimigos Das pessoas que não gostam dele Ou qual o motivo que ele esteja matando ali E matasse eles Aí dava pra entender Mas o problema é quando o roteiro decide ali Que tem poucas pessoas ali Que odeiam esse cara E os que a maioria que odeia Não são atores São ali coadjuvantes Que que a direção do Patrick Bryce Ele decide fazer Ele decide fazer o assassino matar Seus próprios amigos É isso mesmo Seus próprios conhecidos ali Então ele começa a matar ali Várias pessoas Então ele começa com uma ideia bem legal Mostrando que o assassino Mata as pessoas que tem um segredo É isso mesmo De vez em quando o John Kleber Ele prefere matar Mas aí cada um resolve Seu segredo ali Do jeito que quer Mas o filme funcionaria melhor Se fosse baseado As mortes nos seus inimigos Não ter focado nos amigos Do personagem Do assassino Que eu não vou falar quem é né Pra não dar spoiler pra vocês Mesmo se vocês quiserem dar uma chance Pra essa bomba da Netflix Bom Em quesito Mortes As mortes Assim Nem todas são boas Acho que a Primeira morte é boa Temos uma morte De um outro personagem ali Que consegue ser Manuseada ali Mais ou menos Mas os restantes da morte São mortes Nada dos a ver Umas mortes Que não te deixam Apreensivo Nem com nojo Nem nada Apesar do filme Caprichar bastante no gore Bastante naquela sanguinolência Na hora que alguma pessoa É cortada Algum pedacinho dela Nem isso consegue Fazer que a gente Se impressiona E claro Tem assim O filme O maior problema desse filme Além dele todo É assim Ele Mata uma pessoa Depois ele passa Uma boa parte do filme Sem acontecer Nada Apenas draminhas familiares ali Draminha do passado De cada personagem E morte que é bom Vai demorando Isso acaba incomodando Muito E por que que nesse filme Esse arrastado Esse momento monótono Incomoda muito Porque o filme Porque o filme tem apenas Uma hora e trinta e cinco De duração E parece que você está assistindo Um filme de três horas De duração Porque o filme não flui O filme não se alonga Ele se alonga muito Naquela parte mais parada Naquela coisinha Naquele draminha De segredos De amizade De não sei o que Esquece das mortes Então o filme de uma hora e trinta e cinco Se torna ali Um filme de três horas Eu fui assistindo Tentando empurrar com a barriga Para chegar até o final Para conseguir trazer A crítica aqui para vocês Mas falo para vocês Foi difícil Nem os momentos tensos Que o filme tenta trazer Ele consegue fazer isso funcionar São momentos ali Em que o assassino aparece Vai acontecer alguma coisa E você fica ali Pocejando Olhando ali E nada de te deixar tenso Nada de trazer alguma novidade Passando totalmente bem longe Do filme pânico Isso mesmo Consegue Até todo mundo em pânico Aquela paródia do filme pânico Consegue se levar mais a sério Do que o filme Tem alguém Na sua casa O filme não consegue Ele não funciona De nenhuma forma E galera Não vou falar aqui Porque não tem spoiler Mas na hora que vocês chegarem No final do filme E vocês descobrirem A motivação Do assassino De matar as pessoas Vocês vão falar Esse é o motivo Eu assistindo esse filme Eu falo Se eu fosse um assassino Eu teria motivos bem melhores Para matar algumas pessoas Do que o motivo Do assassino desse long É um motivo que você olha Assim que você fala Não Eu não acredito Que eu cheguei até o final Do filme Para o motivo ser esse Não 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 É aquele filme Que dá vontade De você apagar Da memória E dar indícios ali Que pode ter continuação Em Netflix Se você fizer uma Continuação Dessa tranqueira Meu Deus do céu E pensar que é bem capaz Porque está para lançar aí A continuação Daquele filme ruim Sem conexão Que também foi uma negação Que meu Deus do céu Então a Netflix Tem aquele velho problema Ela De 100 filmes Ela acerta em um E erra E erra Nos outros 99 Então a única nota Que eu posso dar Para tem alguém Na sua casa É a nota 4 Eu ainda dou 4 Por causa da ideia Do assassino Usar uma máscara De acordo com a vítima Que ele irá assassinar E isso eu achei interessante Mas só A melhor parte do filme É quando aparece o letreiro Escrito fim Se você ainda não assistiu Vá por sua conta E risco Mas já vou avisando Vocês não vão gostar De nada E eu garanto Que vocês não vão gostar De nada Porque já O Jota Crítica Já assistiu O Dois Faladores Já assistiu também E eles tiveram A mesma opinião Que a minha Então garanto Que a maioria Que for ver esse filme Vai ter a mesma ideia Que todo mundo E assim que eu encerro A crítica de hoje Então galera Do Cine Derek Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Amanhã sabadão Eu volto para vocês Com o último vídeo Da semana Com o último Com a última crítica Também do episódio 8 De The Walking Dead Que só irá retornar Ano que vem Então Sabadão Último episódio E depois Na semana que vem Especial Halloween A semana inteira Beleza? Muito obrigado Um beijão E tchau 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 Tchau